Em meio à Segunda Guerra Mundial, acontecia o pior naufrágio de todos os tempos. O trágico fim do navio Wilhelm Gustloff ceifou a vida de mais de 9 mil pessoas. No vídeo de hoje conheça o pior naufrágio da história. Mas antes de começar o vídeo, convido você a nos ajudar a crescer. Então se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber todas as curiosidades. Eu sou o Roberto Barreto e este é o canal Realmente Curioso. Encomendado pela empresa Kraft Dursch Fried, o navio começou a ser construído em 1º de maio de 1936, nos estaleiros Blum & Voss. Em Hamburgo, com uma capacidade para transportar 1.880 pessoas, sendo 1.463 passageiros e 417 tripulantes, a embarcação tinha 208 metros de comprimento, 23 de largura e 56 metros de altura. Batizado em homenagem ao Wilhelm Gustloff, fundador da organização do Partido Nazista para cidadãos alemães que viviam fora da Alemanha. O lançamento do navio ocorreu no dia 5 de maio de 1937, e em 15 de março de 1938, após ser aprovado em todos os testes, o Gustloff foi entregue à KDF. Considerado por muitos o navio dos sonhos dos anos 30, o transatlântico era o navio de férias que todos queriam estar. O seu tamanho e luxo, composto apenas por uma única classe, impressionava. Mas a sua história, como um navio de cruzeiro, não durou muito. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o Wilhelm Gustloff foi requisitado pelo governo alemão e transformado para um navio hospital. Durante o período de guerra, o navio foi utilizado para resgatar refugiados, e teve tarefas importantes, como por exemplo, resgatar fugitivos dos avanços soviéticos. Mesmo com sua capacidade sendo de apenas 1.880 pessoas, o navio sempre estava transportando uma quantidade além da sua capacidade. Em novembro de 1940, a embarcação deixou de ser um navio hospital e foi convertido em um navio de alojamento. Com a invasão soviética à Prússia Oriental, em 12 de janeiro de 1945, Adolf Hitler elaborou um plano de evacuação. Essa fuga seria através do Mar Báltico, uma operação denominada de Aníbal. Para o transporte dos refugiados, foi escalado o navio Gustloff, que estava atracado em Gedínia desde 1940. Zarpando em 30 de janeiro de 1945, o navio evacuaria milhares de refugiados. Estima-se que mais de 10.500 pessoas estavam a bordo do Gustloff. No entanto, a Marinha Soviética já esperava que aquele tipo de fuga fosse acontecer, e logo posicionou alguns cruzadores e submarinos em rotas estratégicas no Mar Báltico. O navio alemão seguia em uma rota consideravelmente limpa, além de estar acompanhado do navio cruzador de batalha Almirante Rieper. Por volta das 21 horas, na ponte de comando do Gustloff, foi avistado algo navegando em sentido contrário. Com isso, o capitão deu a ordem para que fossem acesas as luzes de navegação, e a fim de evitar uma colisão frontal em meio a uma nevasca, esse foi o erro fatal. Com as luzes acesas, o submarino soviético S-13 avistou as luzes do navio quando patrulhava na costa polonesa. Logo após, foi ordenado à tripulação do submarino soviético o disparo de quatro torpedos. Mesmo sendo escoltado por outro navio, os três torpedos atingiram o Gustloff. Um atingiu a proa, o segundo a piscina coberta do navio, que abrigava as assistentes da armada, e o terceiro atingiu a casa das máquinas, deixando o navio impossível de navegar. Em minutos, a embarcação começou a inclinar-se rapidamente, dificultando o acesso aos botes salva-vidas. No convés, os tripulantes efetuavam sinais de código morse e lançavam foguetes sinalizadores, para que dessa forma, navios próximos pudessem ajudar no resgate. Enquanto isso, na tentativa de embarcarem nos botes salva-vidas, alguns refugiados acabaram pisoteados. Com águas que beiravam os 20 graus negativos, as chances de alguém escapar com vida eram mínimas. Foram mais de 50 minutos de luta pela sobrevivência, até o navio virar completamente e afundar. Estima-se que mais de 9.500 pessoas perderam a vida, tornando este o pior e maior naufrágio da história da navegação. Estima-se que mais de 10 anos noopy vazia a vida, tornando este o pior e maior naufrágio da história da Argentina. Obrigado.